Ah, eu queria que o senhor falasse pra gente um pouco sobre um projeto de cinco cargos livres que foram criados pela gestão municipal em 2017 e que agora parece que voltou a pauta na Câmara de Vereadores. Em 2017 foi criado aqui em Governador Valadares o chamado Grupo Gestor da Saúde. Então esse Grupo Gestor ele previa, foi em abril de 2017, ele previa a criação de cargos, são seis cargos, cada cargo com a remuneração mais ou menos variando aí na faixa de 5 mil reais, com pessoas, o que foi colocado, com pessoas de notório saber relativo à área de saúde pra que essas pessoas pudessem fazer a gestão da saúde do município, ajudar na gestão da saúde do município e a partir dessa ajuda na saúde do município, captar recursos, melhorar a área da Secretaria de Saúde e o atendimento às pessoas, uma melhoria geral na saúde. Então esse Grupo Gestor foi criado, houve muita polêmica na época e o que que acontece? Mas passado aí um ano e quatro meses, em setembro de 2018 o Grupo Gestor foi desfeito pelo Governo Municipal, que entendeu que aquilo não funcionava. Houve depois, houve também muitos questionamentos, depois houve um pedido por parte de todos os vereadores, não sei se, eu não posso dizer todos não, porque eu posso estar me equivocando assim, mas por uma grande parte dos vereadores que fizeram pedido pra que o governo retirasse esses cargos dados da grade de funções da Secretaria de Saúde. Então o que o governo fez, estrategicamente, porque está perto da eleição, foi agora apresentar um quadro lá pedindo pra retirar esses cargos, pra acabar com esses cargos do Grupo Gestor e assim foi botado por unanimidade como deveria ser. Né, Welles? E aí é o seguinte, acabou o Grupo Gestor, acabou esse negócio e quem vai fazer a gestão da saúde são aquelas pessoas que estão lá na área de saúde. E é interessante dizer o seguinte, eu penso que aquele que é o gestor do município vai ter que pegar pessoas que são da área de saúde pra fazer a gestão da saúde. Pessoas que já estão lá trabalhando há vários anos, que têm uma experiência grande a respeito do sistema de saúde do município, que conhecem, da valorizar a prata da casa, valorizar o público interno, pra que as pessoas tenham também uma progressão na carreira, de forma tal, que possam chegar até a ser secretário de saúde, porque são elas que conhecem a realidade da ambiência da saúde do município. E esse Grupo Gestor, felizmente, foi extinto e acabou. Já era.